Samuel Reoli Samuel Reoli foi tocar aquela noite Samuel, ele, ele foi tocar, ele foi, trabalhos Samuel, Samuel, andando pelas ruas, vamo Samuel andando pelas ruas Quando de repente, ele encontrou um garotinho Um garotinho baixinho, gordo, gordo, branquero, cabelo vermelho O garotinho, o garotinho, olhou para Samuel Ali em frente ao mar, ali em valendo, de frente ao mar Ele olhou para Samuel e disse assim Naligudo Naligudo, Naligudo não, Naligudo não, ninguém Ninguém, mas ninguém mesmo chama Samuel de Naligudo Ele, ele bravo, ele enfurecido, ele possuído pelo ralado Ele, ele doido, doidão, procurando alguma coisa Ali em frente ao mar, em valendo, não tinha nada para ele matar o menino E ele, de repente, achou um cabo Um cabo deixou, um cabo por acaso, ali na rua Um cabo largado por alguém extraído E o menino xingava, o menino xingava O menino xingava, Samuel bravo, pulando corda Igual o povo, igual o povo, pulando a corda E de repente, ele foi para cima do menino E enforcou o menino E o menino, no último suspiro de vida, disse assim Naligudo No baixo, ele que não deforma, não solta as tiras, mas tem o cheiro desgraçado Samuel Reale O menino xingava, não solta as tiras, mas tem o cheiro desgraçado O menino xingava, não solta as tiras, mas tem o cheiro desgraçado Naligudo, Naligudo, Naligudo Naligudo, Naligudo, Naligudo Vamos ver, ele, tapando a bandeira Do Samuel Lindo Reale Ei! Do Samuel Lindo Reale O menino xingava, não solta as tiras, mas tem o cheiro desgraçado Do Samuel Lindo Reale Amém. Opa! Opa! Não violenta não.